E aí Nerd Tranks, Peter aqui, e seguinte, desenhando anime está de cara nova galera, isso mesmo que você ouviu eu tenho uma novidade para você que sempre quis desenhar, teu personagem de anime favorito que tem uma ideia incrível sabe mas não consegue colocá-lo no papel, não consegue passar a tua ideia para o papel se liga, você não precisa ter dom para fazer desenhos como esse, não, não precisa esse desenho que você está vendo foi feito por um dos nossos alunos que não sabia fazer nada antes do curso, exatamente e você sabe porque que os nossos alunos conseguem isso? porque eu e minha equipe a gente desenvolveu um método exclusivo, simplificado, com passo a passo prático sem enrolação, direto ao ponto ok, para você realmente pensar no personagem de anime e passar para o papel o desenhando anime vai fazer você conseguir ir do básico ao avançado em 30 dias e eu não estou inventando isso não ok, a gente tem mais de 14 mil alunos que comprovam a qualidade do nosso método e é muito simples, o novo desenhando anime é diferente de tudo que você já viu por aí porque ele é feito com a participação de professores de sucesso e te ensina a pensar como um profissional você vai aprender a desenhar animes do zero sem ficar fazendo cópias sabe, sem ficar xerocando clique no link na descrição ou no comentário fixado para você conhecer o desenhando anime e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau.